Aplausos 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 ... Aplausos A gente quer ver campeão No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a toda parte Cada vez te quiero Me ganho de un buen amigo E que a campaña volveremos a dar contigo A gente quer ver campeão A gente quer ver campeão Anda alguna vez Pero sin correr Sente o que siempre chamullá No te la aguantás Si comanda nunca te atras Que es porque se me la aguantás Cada vez pirata ya llegó Ya en el mar En la fiesta 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 Música Marca! 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 Por o tempo, eu me fico e eu tô no meu corpo e nada não pode separar e colores te acham toda a minha remera é uma droga que já não pode deixar morrer Morrer Parabanda mandor por ela que já não pode deixar toda a sua ruta morrer Isso morrer Vem lá estar orando pra eu morrer para prescindos E todos os enquanto é Onde para o tempo Música 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 Boa tarde, depois chama a Lodiado para dirigir ao final a Concha de tu Madre. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Em uma vida com toda alegria que o meu coração sabe tudo o que eu tenho. . . . . O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Abra aí! Que senhora é você virgüi? Coimbra aí, seu Deus do t... Fora aí! Majora! Boa aí, boa! Boa aí! Boa aí, boa! E aí? Boa aí, boa, boa, boa! Boa aí, boa Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Trés. No, no hay quien. Aparece, aparece. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Escorchá! ¡Corre, que hacía el arco. Vamos lá, chicas! Seus pra ver, velho gorda! Trae gente! Gorda, corrida! Curio! Para gorda, vem para a concha. Vem lá, não faz nada, velho. A gente vai sair do seu giro. A gente vai sair do seu giro. Márvolo. 9x, eu quero fazer o 1x. . . . Tchau, tchau, tchau. que ele é campeão para a Apliação Morra que todo mundo canta, o que é esse homem Apliação do Reis Apliação do Reis Tem o Maris 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 Tiringa do Maris Tem o Maris Tem o Maris Se está desluchando! Ei! Não se queres deslizarlos, peticas! Vamos peticas! Vamos peticas! Vamos peticas! Cabrinha! Vamos peticas! Vamos peticas! Vamos peticas! Vamos peticas! Vamos peticas! Música 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 Vou lá atrás! Saca uma tarjeta! Saca uma tarjeta para eles! Me saca fogo! Dejá-me hinchá los huevos! Que cobraste? Se é a ful! Que cobraste, hijo de puta! É a ful al once! Que cobrá? Que hijo de mil puta que sos, negro! No será de bueno más, Marco! Ya vas a lí, vos! Para, concha! No, no! anymore. Que pai! Folge! Vamos lá! Vem lá! Vem lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Um pouco a boca. Tá vendo que tava, mano. E chegou um hora atrás, para mim, com toda luta. Calla, tem, é da escogível! A CIDADE NO BRASIL 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 CALLATE GORDO GORREADO A CIDADE NO BRASIL 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 VOS TAMBÉN PUERTO VOR TAMBÉN, QUARTO BASTARDO A environmental ¡G gravity! AHÍ CON 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 COMPOS HAS LA CRY VOS TAMBÉN VS VOS TAMBÉN VOS TAMBÉN, QUARTO BASTARDO VOS TAMBÉN, QUARTO BASTARDO AQUÉ TAMBÉN Aplante! 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 Levanta! Aplante! Aplante! Ei! Têm que sacar afuera a los escuchados! Ei! Dale! Aplante! 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 O que é tudo agora? Ei, que é tudo! Porre-me, puta la puta que te pariu! Se tira a tirar fora da concha de tu madre! É, na mancha, na mancha, na mancha! É que é fora da concha de tu madre! Não pode estar dentro! Não pode estar dentro! Mira o reglamento da concha de tu madre! Mira o reglamento! O que é o negro da concha de tu madre? Nada mas vale que vengan l'esquerro! VFC, esordina, na mancha! Piranana. T nelle gat entre Lutwch'e da concha de tu madre! Então, na mancha, na mancha, na mancha! Não pode estar dentro da cancha! Veni, chapé! Veni, para um luto, para um olvorr honorary! Não fale na concha de sua mãe. Cagão, puto, pulo roto! Llamem ao ejército! Llamem ao ejército, se queres! Não saí vivo o quarto! Não saí vivo o quarto! Não saí vivo o quarto de puta! Não saí vivo o quarto! Não saí vivo o quarto de puta! Não saí vivo! Cagão, puto! Cagão, puto! Por cá, sacálo! Llamem ao exfrizao! Puto! Não saí vivo o editor de puta! 4º 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 Que reloj, que reloj, que reloj, o quarto bom, salva aí com a chuta. Opa com a chuta, o cliente vai sair, vai aparecer uma carta. Vamos fazer algo, muchachos, vamos fazer algo, não podemos terminar o partido, se não terminou todo. Vamos fazer algo. Vamos, vamos. Dale eso. Pille, pille pa lá. Pille, pille pa lá. Pille, pille, pille pa lá. Me dám a Deus. Me ve como le arremelo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Não vá sair tu itens, filho de puta. Vamos, vamos. Que se toque. Uma vez por todas, que assim nos cagou. Hoje, hoje, hoje. Hoje, hoje. Hoje, hoje. Hoje nós vamos cagar. Vamos lá. Vem desesperado aqui. Que não vayamos para cá. Que não vá sair daqui. Que não vá sair daqui. Vem a sair daqui. o a falar de aqui no fundo no vai sair aqui vai morrer não vou enganchar ou com você tem problemas não falem, jolho de puta não saem se eu for de aqui vai sair daqui não vai-te não vai-te não vai-te O que você está indo para lá? Vem aqui! Toda a vida, toda a vida. Toda a vida, toda a vida. O que eu faço isso? J governo, o meu brother diedes dez is rappavam por toda a vida! Por que vocês vão trabalhar. Vocês vão entender isso, há que poder falar. Não tem que entrar coas pessoas, não tem que entrar nada Nome a gente não tem que entrar! Aí o que que tem, co de puta? Não tem que entrar, não tem que entrar, cortar uma nuvem de primeira Tem que cortar um Nico, de mil puta, vamos vamos! Olha o que que fazem! Tem que matar um, vamos sacou a morrer! São os mais que muito doigues! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que sair por aqui, cagô! E aí, que tem que ir pra ali, cagô! Amém. Basta ele! Irmão, melhoram, é que o melhor.... – Desировou! – Que te fazes, rapado, porra ... ... – Que iimito de puta – que ilè trenço... – Que fou porro? – A mulça da um . – É wheelão que queridos ! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.